A Exposição Brasileiros do fotógrafo Valmir Monteiro ocupa as salas do Centro Cultural da UFSJ e eu estou aqui com a Aline Braga, Aline que é chefe do Centro Cultural, seja bem-vinda Aline. Aline, fala um pouco sobre a exposição pra gente. Então, essa exposição vai até o dia 28 de maio, é de um fotógrafo mineiro, o Valmir Monteiro, ele é lá de BH. E a ideia dele é retratar os brasileiros dos últimos anos que tiveram acesso a algumas melhorias na sua vida. Então, essa é a ideia central da exposição. É na Galeria Escada. Na Galeria Escada, então, qual o horário de funcionamento do Centro Cultural? O Centro Cultural funciona todos os dias, inclusive finais de semana, de 8 da manhã às 20 horas da noite e a entrada é gratuita. A entrada é gratuita, então. Qualquer pessoa pode ir lá ver. Todo mundo pode ver. Então, está todo mundo convidado? Todo mundo convidado. Muito obrigado, Aline. E você não pode perder, então, essa exposição Brasileiros, Adriano Moura para o Jornal Regional.